O meu parceiro menudo chegou com grave e pesado Chegou sacudindo o toso, é um barate bolador O meu parceiro menudo chegou com grave e pesado Chegou sacudindo o toso, é um barate bolador O meu parceiro menudo chegou com grave e pesado Chegou sacudindo o toso, é um barate bolador O meu parceiro menudo chegou com grave e pesado O meu parceiro é o menor, rei de Imbamaque Errou do bairro São João, estado do Rio de Janeiro Quando ele liga o som, tira o entre desespero Cortando o falante erros, que os módulos da...